olá pessoal sejam bem vindos ao nosso canal no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo resumo mostrando alguns aquários aqui do nosso da nossa loja esse vídeo está sendo feito a pedido de alguns clientes amigos e assinantes aí do nosso canal então curtam aí o vídeo um grande abraço para vocês e até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto